Conhecer agora o Feu Pizzi Pasta, um lugar muito gostoso, agradável, bem frequentado aqui na Vila Mariana, junto a Chácara Cabin, e olha o capricho da decoração, muito bonita, viu Antônio? Meus parabéns! E eles também tem pratos deliciosos, aliás, o preparo só com produtos de primeiríssima linha, não é? Pratos produtos importados. Tem aqui o ramon serrano, azeitonas, azeitonas chilenas, tudo produto importante. Os queijos deliciosos, eles tem uma pista aqui de antipasto, inclusive com preço muito especial para você. Vou mostrar aqui alguns pratos prontos, tem as pizzas que são deliciosas, tomate seco com rúcula, aqui é de berinjela, Marcos? Berinjela. Olha que delícia de pizza, gente! E também aqui antipasto, a porção grande sai por quanto? 15 reais. E aqui essa salada farta? 15 reais também. Só com produtos de primeira, olha palmito, tomate seco, mussarela de búfala. E esse é um prato individual da casa? É um prato individual, feito ao limone, dá para duas pessoas. Olha, com risoto de tomate seco, 17,50, mas pode dividir em dois, né? Pode dividir em dois. Olha que facilidade, quer dizer, os pratos são bem servidos, não é, Antônio? Não, não é, servido. Inclusive, domingo, dia das mães, no almoço, a mamãe da mesa... Mamãe ganha a sobremesa. Ganha a sobremesa. Então, todas as mamães que estiverem na mesa, né? O cliente se identificando como cliente shop tour, mamãe ganha a sobremesa. Eles ficam todos os dias das 18h às 24h para almoço, domingos e feriados, a partir do meio-dia. Rua Colônia da Glória, 555 Vila Mariana, junto à Chácara Clavim, 5083-6333. Tem que conhecer, né? Antônio, Marcos, venha para cá. Aqui é Orfeu.